Bem-vindos ao canal Memórias VIP. No quadro e Memórias de hoje falaremos sobre Júlio Barroso, um importante músico brasileiro que se destacou na cena musical dos anos 80 e teve um fim de vida trágico e misterioso. Ele foi o criador da Gangue 90 e as Absurdetes, conjunto que ajudou a moldar o rock brasileiro dos anos 80. Nascido no Rio de Janeiro em 18 de dezembro de 1953, ele é visto como uma figura icônica da noite no início da década de 80, pois atuou como DJ em casas noturnas como Pauliceia Desvairada em São Paulo, e Noites Cariocas no Rio de Janeiro. Considerado um precursor da geração do rock brasileiro dos anos 80, Júlio lançou e posicionou peças fundamentais no tabuleiro com propriedade, segundo críticos. Sua banda, Gangue 90 e as Absurdetes, foi uma das bandas que fortaleceu o rock brasileiro dos anos 80. Júlio Barroso teve contato com as novidades musicais da época, como a New Wave e o pós-punk, durante sua estadia em Nova York. Ele costumava trazer malas cheias de discos e compartilhar as novidades com pessoas que se aproximavam dele em São Paulo e no Rio. Além disso, Júlio também escrevia artigos para revistas musicais alternativas e populares para anunciar as novidades musicais. A ideia da Gangue 90 nasceu do desejo de Júlio de trazer a New Wave para a música brasileira, apesar de não tocar nenhum instrumento musical. Ele reuniu um time de músicos talentosos para testar a ideia numa única apresentação no Pauliceia Desvairada, apoiado pelos amigos Guilherme Arantes e Tavinho Paz. Para completar a banda, quatro garotas foram selecionadas mais pela atitude do que pelo conhecimento musical. Eram elas, Luisa Maria, Lonita Renou, May East e a holandesa Alice Pinky Pan. Com essas garotas, Júlio gravou o primeiro e mais conhecido álbum do grupo, essa tal de Gangue 90 e Absurdetes, que contou com hits como Telefone, Perdidos na Selva e Noite e Dia. A música mais bem-sucedida do álbum, Nosso Louco Amor, composta por Júlio Barroso e Herman Torres, foi utilizada na abertura da novela das oito da TV Globo na época, Louco Amor, transmitida em 1983. Herman Torres e Júlio Barroso se conheceram quando eram adolescentes no Rio de Janeiro, no final da década de 1960. Herman recorda que Júlio era uma pessoa forte e intensa, interessado pela modernidade e pelo que acontecia no mundo. Enquanto ele próprio era um músico, Júlio era apaixonado por textos poéticos e imagens, o que fazia com que se complementassem artisticamente. Após mais de uma década sem se verem, eles se reencontraram em 1982, durante o festival MPB Shell, num bar do Leblon, e Júlio convidou Herman para integrar sua nova banda. Juntos, eles criaram uma linguagem mais visceral e urbana, que registrava a modernização do rock. Herman Torres recorda que, quando terminaram de gravar o disco, sentiu que faltava um elemento mais pop para abrir caminho para o resto do trabalho, que era muito diferente do que se fazia na época. Foi então que surgiu a ideia de Nosso Louco Amor. Torres escreveu a música a partir de textos de Júlio Barroso, escritos em guardanapos, que falavam sobre uma coisa grandiosa e ensandecida, que era o amor que ele sentia na época pela Alice Pink Punk. No final, a história de amor se revelou como uma experiência que todos nós podemos viver, um amor que é, até que se prove o contrário, um louco amor, porque a paixão é um passo antes da grande loucura. Os ensaios e shows da banda eram conhecidos por sua loucura, embora nunca tenham conseguido ganhar dinheiro suficiente devido a problemas com empresários e por convidarem muitos músicos para participar ao mesmo tempo. Fazer shows e gravar com a banda era sempre imprevisível, pois nunca se sabia quem apareceria para tocar. Gostaria de fazer uma pausa para pedir que você curta e comente este vídeo, caso esteja gostando do conteúdo. A banda foi marcada pela passagem de vários músicos que estavam começando na época, como Edgar Scanduja, Lobão, Tavinho Fialho e outros. Tassiana Barros entrou na banda para substituir a Alice Pink Punk logo após o lançamento do primeiro álbum. Ela conheceu Júlio Barroso quando tocava piano elétrico numa banda-baile em Santos. Tassiana descreve Júlio como uma pessoa intensa e apaixonada pela vida, com uma grande cultura e sempre lendo. Júlio Barroso foi encontrado morto em 6 de junho de 1984, após cair do 11º andar do apartamento onde vivia, localizado em Santa Cecília, no centro de São Paulo. No dia, a Gangue 90 tinha um show agendado na boate Val Improviso. De acordo com um amigo de Júlio, o colunista Nelson Mota, ele estava muito bem, alegre e esperançoso, cheio de músicas novas. Havia um plano em curso para que ele saísse do dia-a-dia da Gangue 90 e atuasse mais como letrista, produtor e conceituador da banda. Alguns jornais noticiaram a morte como tendo sido um provável suicídio, mas outros a descreveram como um acidente. Quase 40 anos após a morte de Júlio, seus amigos e parceiros ainda o lembram com saudades, descrevendo-o como uma pessoa arrebatadora, com inteligência acima da média, apaixonado pela vida. E assim, encerramos mais um vídeo do quadro e memória. Obrigado por assistir, não esqueça de comentar e compartilhar.